Se você, assim como eu, é um verdadeiro apaixonado por óculos escuro, não pode deixar de dar uma passadinha na Avento Lifewear na sua próxima visita ao Parque Shopping. Inspirada pelo ambiente democrático das praias e no movimento do vento e das ondas, a marca abastece a loja com novidades a cada semana. Entre as tendências, o modelo de acetato com bambu tem lente polarizada super flexível e resistente. Mesma tecnologia presente no modelo tradicional, que nunca sai de moda. Os fashionistas vão se amarrar nos itens de pegada retrô e dos formatos geométricos. Os clássicos Wayfair ganham releituras interessantes com as lentes espelhadas e armações translúcidas. Avento Lifewear Park Shopping, um verdadeiro mundo de alternativas.